Não existe negócios sem confiança e não existe confiança sem reputação. Uma das descobertas que a escola, as pesquisas que a gente tem feito aqui na escola, é essa relação entre reputação, confiança e mídia. A reputação que a gente trabalha antigamente, na época das aldeias, era uma reputação local, oral, as pessoas se conheciam. Então as pessoas, inclusive, têm toda uma tradição das fofocas, que a fofoca, de alguma forma, era um jeito que as pessoas arranjavam de ir classificando, criando reputação das pessoas. Vamos chamar aqui de reputando. Então as pessoas fofocavam para dizer, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo, etc. Então as pessoas iam criando uma espécie de reputação para que as pessoas pudessem fazer trocas. Pudessem namorar, casar, comprar, vender, emprestar dinheiro, receber dinheiro, comprar produtos e tal. Então as pessoas viviam essa reputação e essa confiança local. Conforme a gente foi crescendo, em termos de tamanho, complexidade, a gente foi transferindo essa reputação e essa confiança para a distância. E aí as mídias têm um papel fundamental. Se na oralidade das aldeias tinha um papel fundamental a mídia oral, a mídia escrita passou também a ter um passo fundamental. Conforme a gente foi crescendo, a gente viu isso no século passado, as grandes organizações precisavam investir em marketing do pré-venda, criar uma reputação, uma marca que todo mundo conhecia, confiava. E aí você fala, é aquela coisa, eu vou comprar da IBM, eu prefiro ser demitido se eu comprar da IBM, se eu comprar de uma outra marca, ser demitido porque eu comprei de outra marca. Ninguém é demitido porque comprou da IBM. Coisas desse tipo. É o que? Reputação. Um forte investimento no pré-venda e não se sabe exatamente como é que era o pós-venda. Porque o pós-venda, as críticas que pudessem haver nas empresas, se a empresa pagava uma publicidade fortíssima para um determinado jornal, dificilmente aquele jornal ia publicar alguma coisa contra aquela empresa. Então, tem até uma, eu me lembro de uma reportagem do jornal Valor, de uma empresa grande de refrigerante, que a menina lá, conversando lá na mesa redonda, ela disse, antes da internet, a gente mostrava o que era bom e escondia, isso era a área de comunicação, mostrava o que era bom e esconde o que é ruim. Hoje não tem mais condição de fazer isso, não só há uma explosão de informação, mas você também criou plataformas, como é o caso do Mercado Livre, que a reputação é toda digital. É uma reputação usando uma nova linguagem, que é a linguagem dos rastros, que você vai dando estrelinha, vai curtindo, e você passa a confiar em pessoas que você não podia confiar antes porque você não conhecia. É o modelo do Uber, é o modelo do Airbnb, tudo é agora a reputação digital. Então, a reputação digital, ela está muito mais baseada na pós-venda, ela é baseada no boca a boca. Ou seja, você frequentou um restaurante, você foi num apartamento de uma pessoa que você alugou no Airbnb, você pegou o motorista do Uber, você dá uma estrelinha, você dá lá a tua avaliação, e o que é importante hoje não é o marketing pré-venda. Ah, esse motorista é ótimo e tal, o motorista coloca uma grana para todo mundo pegar. Não, você vai pegar aleatoriamente o motorista e você, a partir desse processo, você vai para o pós-venda. Então, o importante é o pós-venda e não pré-venda. E as organizações tradicionais, elas se estruturaram todas de uma outra maneira. É muito mais o marketing, e aí vem toda aquela discussão que as organizações têm que ter propósito, tem que ser agora focada no cliente, não dar mais facada no cliente. Toda essa visão que a gente tem hoje sobre o mundo dos negócios tem a ver com essa mudança forte estrutural das mídias. A gente tem hoje um outro índice de reputação, a reputação é gerada de uma outra maneira e é uma remutação mais próxima daquilo que interessa ao consumidor, porque ela é do pós-venda, ela é sempre do pós-venda. E é isso que as organizações tradicionais estão perdendo valor, porque pequenas empresas, médias empresas, estão podendo competir no mercado porque elas não precisam mais gastar uma fortuna para gerar reputação. A reputação vem já dentro do pacote. Quando ela faz um bom serviço, as pessoas avaliam e aí ela pode dizer, olha a minha avaliação. É o caso, inclusive, do reclame aqui, que é tipicamente uma coisa desse tipo, que você faz as avaliações, é tudo no pós-venda. E as empresas, então, começaram a perder valor. Então não adianta mais ela apenas fazer o marketing e dizer, olha, eu sou muito boa. Se ela não entregar bem, as pessoas passam a saber e ela começa a perder mercado. E as empresas menores, que não tinham capacidade de investir, como as outras empresas, no marketing pré-venda, hoje elas podem competir, por quê? Se elas entregam um bom produto. E aí tem toda uma relação disso também com a distância. Antigamente você comprava muito do comércio local, hoje você pode comprar fora do comércio local, você não precisa conhecer a pessoa, você pode ver as reputações. Isso aí também gera um problema local, no mercado local, e gera um problema para quem? Para as grandes empresas que apostavam tudo no pré-venda e não no pós-venda. Essa é uma discussão interessante, essa é uma das novas linhas de pesquisa da Bimodais. Estamos lançando hoje uma coisa bem bacana, que o pessoal, a gente avaliou aqui, que é interessante. Eu já tenho uma comunidade interna da escola que fica comigo de seis em seis meses a uma renovação, e eu vou te convidar para a quarta temporada, você ficar durante seis meses ter um mergulho no futurismo competitivo. Estou fazendo uma promoção, o preço de julho vai ser R$ 800, você pode pagar R$ 600 e vir para dentro da escola. O que significa esse mergulho? Nepô, você aqui na escola, você vai ter, primeiro, a temporada, a formação, você vai se certificar, você vai participar dos grupos de discussão que a gente tem na escola, você vai acompanhar as pesquisas no novo livro que a gente está produzindo, as pesquisas, as discussões internas, e a leitura bimodal, que eu faço uma análise dos livros clássicos e novos do mercado, que tem a ver com o futurismo competitivo, que tem a ver com o estudo do futuro. Então, isso tudo é um pacotão. Você fica seis meses, começa agora em julho e vai até dezembro. Você mergulha aqui com a gente, você conhece os pensadores bimodais, você passa a fazer parte da comunidade, e a partir daí você sai de Matrix, você fica num ambiente desintoxicado. É como se você estivesse entrando numa nave espacial, numa redoma, em que a gente aqui está discutindo coisas que você vai ficar impressionado. É bem legal. Então, eu estou te convidando. Já está o link pronto, o produto ficou pronto, e agora você pode já aderir. É isso aí. Se você é da comunidade aberta, você tem um link aqui embaixo. Se você não é da comunidade aberta, me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, quero participar da quarta temporada, quero fazer um mergulho na Bimodais. Bimodais é a melhor escola de futurismo do Brasil. Um abraço, boa terça-feira. E aí E aí